Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar de equipamentos, um vídeo que, na verdade, já estava devendo há bastante tempo, que é, enfim, passar algumas dicas, explicar como são as sapatilhas de escalada, tá? Esse vídeo aí foi um pedido do Marquinhos Guaxela, lá do Rio Grande do Norte, então esse vídeo é pra você, beleza, meu amigo? Então, pessoal, vamos lá, vamos ver aí as sapatilhas de escalada. Show de bola, pessoal! Começando então mais um vídeo, tá certo? Hoje eu vou falar de sapatilhas pra vocês, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês três sapatilhas diferentes, tá certo? Elas têm características diferentes e aí eu vou apresentar pra vocês essas diferentes características, maravilha? De bate-pronto, a primeira coisa que vocês podem observar é que uma sapatilha, né, ela é com velcro e duas sapatilhas são com cadarço, né? Então, isso aí já apresenta pra vocês os principais tipos de, vamos dizer assim, amarração da sapatilha. Então, basicamente, nós temos no mercado sapatilhas que são com cadarço e sapatilhas que são com velcro, tá? Eu, particularmente, pessoal, gosto muito das sapatilhas com cadarço. Já utilizei bastante também sapatilha com velcro, são boas sapatilhas, mas é um gosto pessoal meu. Eu gosto de sapatilhas de cadarço, tá certo? Outra coisa que a gente pode observar dessas três sapatilhas de escalada aqui é que essa daqui é uma sapatilha nacional, tá certo? É uma Snake, é uma marca nacional, é uma marca boa. Eu já usei bastante sapatilha da Snake, principalmente o modelo Trinity, que eu gosto bastante. E essas duas sapatilhas são sapatilhas importadas de uma marca chamada La Esportiva, ó, acredito que lhe dê pra ver aqui, né? La Esportiva, vou tirar aqui o cadarço, que é uma marca italiana, tá? Mas vocês têm inúmeras marcas no mercado. As principais marcas importadas que têm uma boa infiltração no mercado brasileiro é a La Esportiva, que eu sou fã. Você também tem a 510, é uma americana, também bastante forte no mercado brasileiro. E você tem a Evolve, né? Que é uma marca um pouco mais nova do que essas e que surgiu aí nos últimos anos, tendo como garoto propaganda o Chris Sharma, tá? A Evolve é uma boa marca, eu já tive sapatilha da Evolve e eu também recomendo, tá bom? Bom, apresentando pra vocês a sapatilha escalada, pessoal. Basicamente, a sapatilha, ela é composta pela sola, tá certo? Observa que a sola dela é basicamente borracha, uma borracha lisa, né? Não tem nenhum desenho no solado da sapatilha escalada. A maior parte das sapatilhas escalada, o solado dela, a parte de borracha, é feito com uma borracha chamada Vibran, tá? Que vocês vão, inclusive, encontrar essa borracha sendo utilizada em botas, em outros tipos de calçado. Existem também outros tipos de borracha? Sim, existem, né? Então, por exemplo, as 510, eles têm uma borracha, uma de Stealth, né? Que é uma borracha deles e que também é excelente, né? Não fica devendo nada pra borracha Vibran, mas lembrando, né? Falando que a Vibran, geralmente, é a borracha mais comum a ser encontrada em sapatilhas escaladas. Outro ponto que, já aproveitando o gancho, né? Do solado da sapatilha escalada, é que o solado, ele vai embora muito rápido, assim. Geralmente, então, você acaba perdendo a sua sapatilha escalada em decorrência do desgaste do solado. Algumas sapatilhas escaladas, você consegue encontrar aqui no Brasil o serviço de ressola. Então, por exemplo, as lá esportiva, você consegue encontrar o serviço de ressola. Algumas outras sapatilhas, você consegue encontrar o serviço de ressola. Algumas outras, não, você não encontra. Outra coisa que é importante você dizer, perdão, vocês prestarem atenção, é que, verificou que a sapatilha, o solado já está desgastado a um ponto, de que ele começa a aparecer alguns furos, alguns buracos, está na hora de você pegar a sapatilha e fazer a ressola. Por quê? Dependendo do dano que a sua sapatilha sofrer, talvez o ressolador acabe não pegando o trabalho. Então, é importante que você já verificou um desgaste ali, que gerou um furo ou algo parecido, para, segura a sapatilha e manda lá para a ressola. Na parte de cima da sapatilha, basicamente, ela é formada por couro, né? É o mais comum, você encontra alguns materiais sintéticos, mas o mais comum é que as sapatilhas sejam feitas de couro, tá? Couro de vaca, um couro bastante resistente. Outro ponto importante na sapatilha, é exatamente esse ilhosa de tecido aqui, para permitir que você clipe, né? Aqui, ó, você clipe a sapatilha na sua cadeirinha, num ponto de encoragem qualquer, já que a gente está sempre em verticalidade, beleza? Então, como eu já havia mostrado para vocês, aqui está a sapatilha da Snake, né? Ó, você pode ver que o seu lado dela também é liso, né? Na parte aqui que você vai ter contato mais com a rocha. Ela é de velcro, tem aqui a parte de cima em couro também, e tem dois ilhós aqui para você prender a sua sapatilha, tá certo? É uma boa sapatilha, como já disse aí, e que eu entendo que é uma excelente sapatilha de entrada, né? Uma sapatilha Snake, ela fabrica boas sapatilhas de entrada para quem está começando no esporte agora. Outra coisa que vale a pena falar da sapatilha, pessoal, eu trouxe aqui essas duas para mostrar para vocês. Essas duas sapatilhas são as minhas sapatilhas atuais, eu coloquei elas de lado, para exatamente que vocês consigam reparar a diferença do seu lado. Observa que a sapatilha da esquerda de vocês, né? Ela é uma sapatilha que tem um solado mais reto, né? E a sapatilha da direita, ela tem um solado mais curvado. Isso significa para a gente na escalada que essa sapatilha é uma sapatilha mais comumente utilizada na escalada tradicional, escaladas longas, já que ela oferece um conforto melhor. E a sapatilha oposta, né? Ela já tem um solado que a gente chama de um solado mais agressivo, né? É um solado que ela vai permitir mais precisão no movimento de pé, porém, é um solado que ao mesmo tempo vai custar aí o conforto, né? Não tem jeito. Ele vai acabar custando o conforto do escalador, tá certo? Outro ponto a ser analisado, porque isso aí aproveite o ponto mais difícil de explicar, é com relação ao tamanho a ser escolhido na hora da compra, né? Então eu coloquei essas duas sapatilhas aqui, porque elas têm um tamanho ligeiramente diferente, mas elas são as minhas sapatilhas, né? Ou seja, o pé não mudou. Mas vocês podem observar que essa sapatilha aqui, ela é ligeiramente menor que essa sapatilha, tá certo? Por quê? Basicamente, você tem alguns tipos de sapatilha que são para escaladas mais longas, que você busca um pouco mais de conforto, tá certo? Às vezes as escaladas mais longas, aliás, às vezes não, quase sempre as escaladas mais longas, são escaladas que cobram tecnicamente menos do que escaladas esportivas, por exemplo. Então, por uma escalada esportiva, que você sabe que você vai ficar pouco tempo na parede, você vai buscar uma sapatilha mais apertada para te dar mais precisão de movimento, mas que ao mesmo tempo judia mais do pé, tá certo? O que eu recomendo para vocês, é difícil falar sobre isso, o que eu recomendo para vocês, é que vocês, para quem está começando agora, procure comprar uma sapatilha que seja justa no pé, ela não pode estar confortável, não deve estar confortável, então você coloca ela no pé, na loja, você tem que sentir um pouco de desconforto, até porque as sapatilhas, em via de regra, elas são de couro e elas vão dar uma laciada. Alguns modelos alaceiam mais, outros menos, mas elas vão dar uma laciada, tá certo? E com o tempo, conforme você for fazendo mais escalada, você vai ver que você vai buscar cada vez mais uma sapatilha mais apertada. Por quê? Porque você vai começar a evoluir na sua escalada e você vai querer ter uma sapatilha com mais precisão, que ofereça mais destreza de movimento e tudo mais, ok? Para finalizar, pessoal, a gente não pode deixar de falar de preço de sapatilha, sapatilha é um equipamento caro, vamos dizer assim, e basicamente, ainda mais com a subida do dólar, as sapatilhas importadas subiram ainda mais, tá certo? Antigamente, você ia pagar numa sapatilha como essa daqui, uma lá esportiva Mythos, você ia pagar na faixa de R$400 a R$500. Hoje em dia, você está pagando entre R$600 e R$700 numa sapatilha como essa. Essa daqui está mais ou menos na mesma faixa de preço, algo próximo de R$600 a R$700, tá certo? Uma sapatilha nacional, você vai pagar mais barato, mas assim, não é um equipamento tão barato assim, você ainda vai investir na faixa de R$200 a R$300 numa sapatilha nacional. Se você pegar um modelo, vamos dizer assim, consagrado aqui no Brasil, você vai pagar talvez até um pouco mais caro, entre R$250 e R$350. Beleza? Maravilha, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se você gostou, dá um joinha, compartilha comigo, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam pra mim aí ou mandem um e-mail, que eu sempre procuro responder, tá certo? Se vocês ainda tiverem um tempinho, acesse o meu site, que é o www.victorcarvalho.net. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço! Valeu! Tchau!